Uma operação conjunta entre a polícia e a Receita Federal mirou mais um influenciador brasileiro. Segundo a investigação, Mike Garbo importava produtos sonegando ou burlando impostos. Ele oferecia até um curso na internet ensinando como comercializar artigos de luxo com preços baixos, principalmente celulares. Os agentes calculam que o prejuízo para os cofres públicos chegue aos 50 milhões de reais. Eu vou te falar agora como que você pode comprar não só um Porsche, mas uma BMW, uma Mercedes, qualquer carro que você deseja ter. Este rapaz que exibe uma vida de luxo e parece indicar o caminho para o sucesso é Mike Garbo. Um influenciador digital, apontado como líder de um suposto esquema de importação com sonegação de impostos. A nossa estimativa de prejuízo ao erário é na casa dos 50 milhões de reais. É um valor muito alto e que para quem está participando desse esquema é muito fácil sustentar porque o dinheiro vem fácil. A investigação indica que parte da fortuna desviada dos cofres públicos sustenta os luxos de Mike. Segundo a Polícia Federal, ostentar fazia parte do negócio para atrair clientes. O influenciador ensinava o que ele chamava de método próprio de importação para 25 mil alunos. A polícia também investigará a possível participação deles no esquema. Ele divulgava um curso para fraudar a importação de mercadorias aqui para o Brasil. E com isso chamava a atenção das pessoas com um ar de legalidade. Vamos importar qualquer produto diretamente dos Estados Unidos para lucrar 10 mil reais por mês. O influencer seria como se fosse a propaganda do produto. E as pessoas interessadas eram direcionadas para pessoas que eram responsáveis pela logística de trazer esses produtos e comercializá-los aqui dentro do nosso território nacional. Celulares eram os produtos mais visados nas importações irregulares. Ele ensinava como as pessoas poderiam trazer esses produtos com pagamento parcial ou mesmo não pagamento dos impostos devidos. Outro brasileiro que anda dando trabalho é o Joab Pereira. Conhecido na internet, ele mora e trabalha em Orlando, nos Estados Unidos. Hoje estamos encerrando todas as atividades da Americana Business. Amanhã, depois, depois, eu não sei. Que Deus possa nos abençoar. Joab Pereira parece chorar ao anunciar o encerramento das atividades da empresa. Ele trabalha com o redirecionamento de produtos. Os clientes compram pela internet em sites americanos que não entregam no Brasil. Então, fornecem o interesse de Joab, que se responsabiliza por enviar para os compradores daqui do país. Agora, cerca de 300 consumidores, também brasileiros, afirmam que Joab não entregou produtos pagos por eles. Tais Nara revende importados no Brasil. Desde 2021, já havia feito várias compras com a Americana Business, que também já foi chamada de Americana Imports. Chegou tudo normalmente durante esse tempo. Mas a última remessa, de celulares, não chegou. O prejuízo dela é de 17 mil reais. Eu fiquei muito mais apavorada quando eu descobri que um dos meus aparelhos, que eles falavam que estava na receita, bloqueado, esperando a liberação alfândega, estavam ativos. Ela conseguiu bloquear os aparelhos porque tinha nota fiscal. Ou eles não mandaram meus aparelhos, ou eles venderam meus aparelhos. Ou se eles mandaram esse produto, eles não pagaram as taxas devidas e se perdeu o meu aparelho em algum lugar. As compras pela internet estão cada vez mais comuns e permitem conseguir produtos com preço melhor aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Mas para entrar no Brasil, tem que pagar as taxas de alfândega. O problema é quando essa entrega depende de outras empresas para acontecer. Esse advogado explica que o redirecionamento é legalizado. Muitas empresas fora do Brasil oferecem o serviço. Mas burlar as taxas da alfândega brasileira é ilegal. Não há nenhum problema desde que haja a efetiva declaração do que está sendo remetido para o Brasil e a taxação pela Receita Federal. E mesmo assim, várias vezes, o produto acaba sendo mais barato do que a aquisição aqui no Brasil com importação oficial. No vídeo em que aparece chorando, Joab diz que está falido. Teria sofrido um golpe de 1 milhão e 400 mil reais de uma seguradora. Perdi tudo. Perdi tudo. É um recomeço para mim. Eu... Enfim. Ligamos para o telefone da empresa de Joab. Ele não atendeu as chamadas de vídeo. Mas respondeu mensagens escritas. Aqui ele escreve o preço de um aparelho celular já com taxas. 5.635 reais e 69 centavos. Incluso frete para qualquer lugar do Brasil. E também seguro dos correios contra roubo e extravio. Essa advogada, que atua na Flórida, afirma que Joab poderá ser investigado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas isso vai depender do interesse das polícias e das forças investigativas nos dois lados em dar início a uma investigação contra ele. Tentamos contato com Joab e com o advogado dele. Não tivemos resposta. Sem resposta, também está a polícia brasileira por enquanto. Agentes federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Alagoas. A defesa de Mike Garbo, o outro brasileiro que abriu essa reportagem, não respondeu aos contatos do Domingo Espetacular. Mas a polícia federal segue apurando os métodos dele. E tudo indica que outros influenciadores também serão investigados. Coloca isso na sua cabeça. Múltiplas fontes de renda.